...metal para reconstruir alguns ossos dos pés do piloto. É a luta de Piquet contra um pesadelo que começou ontem. Piquet vinha a pouco mais de 340 km por hora quando o carro, um Lola Buick, ficou sem controle. Rodou e bateu de frente no muro do circuito. Mesmo considerando a perda de velocidade desde a rodada até o momento da batida, o impacto foi muito forte. É como se o carro de Piquet, suspenso por um guincho, fosse solto do alto de um prédio de 27 andares. O impacto no chão desta queda de 80 metros seria o mesmo da batida no muro de Indianápolis. Mais um dia de acidente no automobilismo, desta vez na Fórmula 1. O italiano Ricardo Patrese da equipe Williams bate a 280 km por hora na curva Tamborello, uma das mais perigosas do mundo. A cobertura completa do acidente com Patrese e a recuperação de Nelson Piquet nos Estados Unidos você vai ver ainda nesta edição. O médico do autódromo José Pefiana deu informações tranquilizadoras. Patrese sofreu contusões no pescoço e coluna cervical, mas nenhuma delas foi grave. Patrese diz que este foi um dos maiores sustos de sua carreira, mas que estava bem. Recuperação do piloto. As primeiras pistas do tricampeão foram as avenidas de Brasília. Ainda era o Nelsinho nos idos de 70, mas já fazia da velocidade um desafio. O famoso curvão da rodoviária, 140 km por hora. É o que conta o empresário Luiz Estevam, enquanto refaz o trajeto dos peguinhas da madrugada. O Nelson é uma pessoa que não corre tenso, ele não corre nervoso. Para ele correr realmente é um grande prazer. Ele curte de uma maneira extraordinária aquilo que ele está fazendo. Por isso que nós torcemos muito, não só pela recuperação física dele, mas pela recuperação dele para o automobilismo. No mundo dos negócios, Nelson Piquet também tem torcida. São os funcionários da loja de pneus. Mais que o patrão, Piquet é um ídolo. Se dependesse de torcida, Nelson Piquet seria o vencedor das 500 milhas de Indianápolis. A top, torcida organizada a Piquet, que reúne um fã-clube de 3.500 pessoas, estava de malas prontas para assistir a estreia do tricampeão no dia 24. Agora, com um acidente de percurso, a top torce por outra vitória. Estão pensando agora, além de acompanhar, rezar muito na linha de espiritualidade, fazer uma seleção de graças. E assim que o Nelson estiver completamente recuperado, voltar para Brasília, fazer uma recepção para ele. Nelson Piquet sorri e diz para a namorada que está bem. Foi a primeira reação do piloto depois de quase sete horas de uma operação que deixou a equipe médica otimista. Saindo da sala de cirurgia hoje de madrugada, depois de operar as pernas e os pés de Nelson Piquet durante seis horas e meia, o doutor Terry Trammell estava otimista. Tudo correu bem, e Nelson Piquet deve se recuperar, disse o médico, embora o processo possa demorar até um ano. Novas cirurgias plásticas nas pernas vão ser necessárias e a fisioterapia vai ser longa. Segundo o doutor Trammell, Piquet teve fraturas múltiplas e expostas em ambas as pernas abaixo do joelho. Algumas partes dos ossos, ele disse, ficaram pulverizadas e estruturas de metal e de plástico foram usadas em substituição. Às dez da manhã, quando os treinos para as 500 milhas de Indianápolis recomeçaram, o acidente do piloto brasileiro parecia ter acabado de acontecer. As marcas no asfalto mostram o ponto exato onde o carro de Nelson Piquet bateu contra a puneta na chupa 4 aqui de Indianápolis. Os carros passam nesse trecho a uma velocidade de mais de 350 km por hora. Esse, historicamente, não é um ponto perigoso da pista. Mas por acaso, na última semana, três acidentes aconteceram quase no mesmo lugar. O mais sério deles, o Dinantur Piquet. Emerson Fittipaldi, que tinha acabado de entrar nos boxes, ouviu a batida e saiu correndo do carro. Foi um dos primeiros a chegar no local do acidente. O que você achou que tinha acontecido com ele? Eu estava falando com ele, ele estava consciente, ele respondia, só falava que estava com muita dor no pé. E eu percebi que o mais importante é que toda a parte de cima do corpo não tinha ferimento nenhum, só os pés e a perna. Então, isso me deixou mais tranquilo pela situação geral do acidente. Para o público de Indianápolis, a impressão era de que Piquet seria um dos pilotos de frente na corrida. Esse fã tinha até trazido uma foto de Piquet ontem para ver se conseguiam um autógrafo. O chefe de equipe de Piquet, John Menard, disse que o piloto brasileiro foi o maior talento que ele já viu até hoje na pista de Indianápolis. John Menard disse que o que se sabe até agora é que alguns segundos antes do acidente, o carro de Piquet passou por cima de um pedaço de metal e caiu de um outro carro. Mas ninguém se abalou tanto com o acidente quanto o companheiro de equipe de Piquet, Gary Bettenhausen, veterano de 20 corridas de Indianápolis. Quando começou a contar o quanto ficou amigo de Piquet nas últimas semanas, ele não se conteve. Nós nos tornamos muito bons amigos, muito, muito rápido. Engana-se quem pensa que o melhor momento do piloto é a vitória. O melhor é quando ele dá uma batida e sai inteiro. Assim, Nelson Piquet definiu esta semana a rotina de risco e paixão das corridas. Uma rotina que só não é trágica como antigamente porque os carros estão cada vez mais seguros. De Indianápolis fala ao vivo o repórter Luiz Fernando Silva Pinto. Cid, as primeiras faces familiares que Nelson Piquet viu quando acordou da operação foram as de Dona Clotilde, a mãe dele, e de Ana Cristina, a namorada. E elas dizem que imediatamente ficaram aliviadas porque apesar da seriedade do acidente e dos efeitos da anestesia, Nelson Piquet acordou bem-humorado.